Atenção atiradores, já tomei ciência da portaria do Ministro da Justiça que determina o recadastramento das armas que estão cadastradas no Sigma no Sinarme. Em primeiro lugar, essa portaria é ilegal, não existe necessidade de recadastrar armas que já estão cadastradas no Sigma no Sinarme. Segundo ponto, não existem condições de segurança para que o atirador leve a arma de calibre restrito à Polícia Federal para a realização do recadastramento. Portanto, o recadastramento não deve acontecer. É por isso que nós oficiamos hoje o Ministro da Justiça e o Diretor da Polícia Federal para informar que não existe condição de segurança para que isso seja feito. Portanto, não deve ser realizado. Na portaria do Ministro da Justiça, também existe uma ameaça ao atirador de que, caso o recadastramento não fosse realizado, ele seria preso por porte ilegal de arma de fogo. Senhores, já é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que mera irregularidade formal não configura crime de porte ilegal. A portaria está incorreta e nós já estamos trabalhando para que ela seja assustada. Acompanhe nosso trabalho. Nós não vamos desistir.